Bom dia a todos, que Deus seja louvado, que Deus tenha as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Senhor Presidente, da mais e menos da mesa, internautas, telespectadores e acompanhamento da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, tratando mais uma vez da tragédia que ocorreu em São Luís nesta semana, eu chamo a atenção para dois aspectos. O primeiro é com relação à apreensão da família. Inclusive nós fizemos uma homenagem aqui ontem, um minuto de silêncio, das duas vítimas, das duas garotas de 21 anos, Yasmin, e a outra de 16 anos. Só que a família está reclamando que, na verdade, não saiu o laudo do IML ainda. Muito embora supostamente seja o corpo carbonizado da Yasmin, mas o laudo só vai demorar 30 dias. Então, a apreensão da família, ainda na dor, no sofrimento de que a Yasmin esteja viva ou desaparecida, a possibilidade que seja realmente ela, mas juridicamente, legalmente, não tem essa definição, porque o laudo só sai com 30 dias. Inclusive, a gente tem contato com o secretário de Segurança Pública, a gente tem contato com o IML, para que a gente possa abreviar a dor e o sofrimento da família nesse sentido. Então, fica mais uma vez aqui a nossa defesa da família da Yasmin e também que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento de dor e de sofrimento. Quero fazer aqui uma referência elogiosa ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão e também aos bombeiros civis, pelo relevante trabalho, pelo ato de heroísmo, pela presteza, rapidez, nossos verdadeiros heróis. Então, parabéns a todos os policiais militares envolvidos, a todos os bombeiros que estavam lá, bombeiros militares e civis, a defesa civil. Eu chamo a atenção dos bombeiros militares. É uma tropa antiga, é um efetivo baixo, mesmo assim, corresponde às expectativas dos maranhenses. Parabéns a todos os bombeiros militares e também aos bombeiros civis que deram apoio. E chamo a atenção que, inclusive, nós temos a possibilidade de um novo concurso com mil vagas para bombeiros militares no Estado do Maranhão. Já estamos solicitando brevidade pelo concurso ao governador Brandão para que possa ser realizada ainda em 2023. A nossa luta nos concursos também pela nomeação, os aprovados na AGED, no Iprev, CEGEP, Polícia Civil, Polícia Militar, que não falta 1.100, a aprovar de serem nomeados. Inclusive, fizemos uma nova indicação para que o governador Brandão possa ter atenção. Nesses concursos estão abertos. Existem pessoas, cidadãos maranhenses aguardando para serem nomeados. Fazemos também uma solicitação ao comando da Polícia Militar, com a Nel Hermes, inclusive vou falar com ele pessoalmente, com essa um cronograma do curso de formação. Então, muitos estão reclamando que já foram retirados para atividades externas durante o Natal, o Réveillon, o Carnaval, e não tem um cronograma para a finalização do curso de formação da Polícia Militar. Reclamam também da falta de alimento, não tem o almoço. Algumas reclamações estamos tratando diretamente com a Secretaria de Segurança Pública e com o próprio Coronel Hermes. Mas fica aqui o nosso posicionamento, que já fizemos isso de forma oficial. Apresentamos também aos deputados, desde a última terça-feira, a CPI da telefonia. Já começamos a coletar assinaturas. Nós já vimos coletar assinaturas na legislatura passada, mas pelo período de novembro, não tinha tempo hábil para abrir a CPI. Por orientação da mesa do nosso querido diretor Braulo, que nós pudéssemos refazer assinaturas dos deputados que estavam na legislatura passada e coletar assinaturas dos novos deputados. Nós já começamos essa coleta de assinaturas, já tínhamos 32, mas eu creio que a CPI da telefonia vai sair e teremos de unanimidade assinaturas de todos os deputados nesta casa, até porque o anseio de todos para solucionar esse problema é muito grande. Problema grave da falta de respeito, a falta de atenção com a população do Estado do Maranhão. Muitos pontos cegos na própria ilha, na região da litorânea, na região do Anjo da Guarda, em vários pontos cegos que não pegam a telefonia. Em vários pontos do Estado do Maranhão. Mas o mais grave, no último domingo, muitos ficaram sem conexão, sem internet, e é muito grave o que está acontecendo com a telefonia do Estado do Maranhão, a falta de respeito. Então, precisamos apresentar solução para esses problemas na telefonia. Por último, professores do Estado do Maranhão, que estão em greve, reivindicando os 14,95 e também a implantação do piso salarial, continuem contando com o professor e deputado do Hélio. Já entramos em contato com a Secretaria de Educação, o secretário Felipe Camarão, com o próprio governo do Estado. Estamos agendando, inclusive, uma reunião para intermediar essa luta. Mas, fique bem claro, professores do Estado do Maranhão, continuem contando com a luta em defesa do professor e deputado Hélio no curso. Meu presidente, para finalizar a luta também dos enfermeiros, amanhã, sexta-feira, terá uma manifestação dos enfermeiros do Estado do Maranhão e contem com o professor e deputado Hélio no curso. Enfermeiros do Maranhão, continuem contando com a nossa luta em defesa da valorização e do piso salarial do Estado do Maranhão. Obrigado.